Cyberpunk 2077 é um dos jogos mais hypados atualmente. O game lança ano que vem em abril e tá todo mundo hypado, quer saber mais sobre o jogo, esperando sair novas gameplays e novidades da CD Projekt Red. Mas não é só de flores que vive Cyberpunk 2077. O game vem tendo bastante polêmicas, já dá até pra pedir música do Fantástico porque, cara, toda semana eles arrumam alguma coisa pra reclamar do jogo e a galera vem reclamando desde o seu anúncio da questão também de ser em primeira pessoa. E hoje eu trago pra vocês uma nova polêmica que envolve o game, já virou rotina aqui no canal. Então aqui quem eu falo com vocês é o White e hoje eu não estou sozinho, estou com o Sidão do Game pra gente poder falar um pouco sobre isso com vocês. E aí, White, beleza, meu querido? E aí, galera do canal central, aqui é o Sidão do Game. Desculpa eu estar falando baixinho, né? O White gosta de gravar de madrugada, mas meio ASMR, né? Mas vamos conversar hoje sobre Cyberpunk, é um jogo que acumula tanto hype da galera quanto acumula polêmicas e hoje tem mais uma pra gente discutir depois de tantas, né, cara? Sim. Pra vocês se situarem, assim, um pouco nas polêmicas, é sempre bom fazer uma revisada, eu vou dizer algumas pra vocês. Tudo começa com o anúncio do game e depois que eles começaram a revelar que algumas gameplays e tal, algumas coisas, algumas informações, foi falado que o game ia ser em primeira pessoa e a galera ficou um pouco irritada com isso quando você pensa em CD, é The Witcher 3, aquele game em terceira pessoa, incrível, etc. Depois dessa polêmica, nas últimas gameplays, foi revelada algumas imagens e tinha uma máquina de refrigerante. Nessa máquina de refrigerante tinha uma mulher com um caralhão, um pintão, cara. Você viu isso, né, Sidão? Vi, sim. É como não ver, tá ligado? Exato. E a galera que é trans ficou revoltada dizendo que isso não representava os trans porque, porra, era grande demais, etc. Isso foi uma polêmica gigantesca que a gente já cobriu aqui na central. Depois disso, veio outra polêmica que é a questão do quê? Eles removeram os rótulos de Cyberpunk. Você não tem mais homem, mulher. Você tem agora um body, você tem um corpo, você escolhe uma carcaça e você vai fazer o personagem, você faz o homem, faz a mulher, faz trans, faz o que você quiser. Tipo, você não seria homem e mulher, seria uma carcaça com visual masculino, ou carcaça com visual feminino, ou voz masculina e voz feminina. É, tem até a opção de voz, né? Você pode misturar as duas, tanto masculino com feminino. Você pode fazer um homem com voz de mulher. Pode fazer o Pablo Vittar, velho. Você pode ser cantor no Cyberpunk. O Pablo Vittar futurista, cara. Já pensou que da hora. Exato. E assim, tem também aquela questão, né, Cidão? O Cyberpunk é um mundo onde o corpo não tem mais valor. As pessoas modificam, colocam braços, colocam habilidades, gadgets e fazem de tudo. Então, né? Eu acho que foi uma decisão acertada e a reclamação da galera nesse caso foi um pouco absurda, assim, na minha opinião, e foi meio tosca. E por último, a gente chega agora na última polêmica, que é o quê? A galera tá reclamando porque a CD Projekt Red anunciou que praticamente todas as cutscenes do jogo serão em primeira pessoa. E isso inclui também cutscenes de sexo. Então assim, galera, essa polêmica já vem lá desde o começo do jogo, que vai ser em primeira pessoa, e agora foi confirmado que até as cutscenes serão assim. E a galera tá revoltada. Bom, Cidão, o que você acha sobre isso, cara? É o seguinte, né? Toda vez que você tem uma ideia nova de produção de um jogo, seja num filme, até filmes, né, que tem diferentes estilos de filmagem, de fotografia, você tem uma maneira de pensar como você vai passar aquela imersão, tá ligado? Sim. Então tudo é pensado, tudo é avaliado, tudo é considerado. E na hora de, principalmente, a questão de câmera de jogo, que perspectiva muda muito a sua imersão dentro do game. Imagina o trabalho que a CD Projekt Red tá tendo com todo o jogo, né? Com todas as centenas de horas que ela vai ter de gameplay e tudo mais. E eles estão tentando passar isso, exato, mundo aberto, passar isso em primeira pessoa de forma cinematográfica. Muita gente vira e fala, né, pô, mas tem lá, sei lá, Fallout ou Skyrim, que você tem em primeira e terceira pessoa, você muda com o apertar de um botão. Tem as opções, né? Só que compara a complexidade de cutscenes, de cenas, de história, de um Skyrim e um Fallout com o que vai ser o Cyberpunk, por exemplo. Acho que é bem diferente, tá ligado? Tem também o Red Dead Redemption agora, o 2, que teve essa opção. O GTA chegou, acho que depois, a opção primeira pessoa, né? Sim, então. Mas o GTA, se a gente parar pra pensar, o GTA, ele precisou de um remaster pra incluir essa opção. E aí a Rockstar, vendo que funcionava, ela conseguiu adaptar isso no Red Dead Redemption 2, certo? Ela já fez pensando nisso. Pensando no que funcionou no GTA V. Mas o GTA V não foi, tipo, adiciona uma opção aí de mudar a câmera. Eles tiveram que fazer toda uma adaptação pra isso, pra lançar no remaster do jogo, certo? Senão viria meio bugado, meio cagado, meio fora de eixo. Assim, cara, na minha opinião, a galera que tá reclamando da questão de primeira pessoa, acho que é por dois motivos. O primeiro motivo é, gosto é gosto. Não tem o que discutir. Se você chegar pra essa pessoa que prefere terceira pessoa e falar, você prefere jogar Watch Dogs, que é em terceira pessoa, ou jogar, sei lá, Halo, que é um FPS? Ou jogar Cyberpunk agora em primeira pessoa? O cara provavelmente vai falar que curte jogar o Watch Dogs, porque é terceira pessoa. Ele prefere olhar o personagem, mexer na customização. Acho que isso é um grande diferencial aqui, porque Cyberpunk 2077 vai ser um jogo extremamente customizável, cara. Tanto em questão de habilidades, como também, acho que, de visual. A gente vê, na última gameplay, que você vai ter três classes e, porra, tem umas roupas mó da hora nos personagens e tal. E as pessoas gostam de ver os personagens. Pega aí o... Vamos pegar os Battle Royale hoje em dia, Senão? Fortnite. É que o lucro do jogo tá em cima disso, tá ligado? Em cima de skin. Exato. As pessoas querem ver, querem mostrar pros outros que estão usando isso. Eu acho que tem esse pessoal que reclama por esse fato de não poder ver o personagem e a customização dele. Claro que a C.D. já confirmou que você vai poder ver o personagem no menu. Mas, porra, o cara não vai querer ver no menu. Ele queria ver no jogo andando, né? Essa é a diferença. É, ela falou até que vai poder ver, sei lá, no carro, por exemplo, você vai poder conseguir ver ele em terceira pessoa. Porque o carro vai ter visão em terceira pessoa do carro, né? Vai poder ver o carro, tá ligado? Tem a moto também, né? Em reflexos. É, a moto, em reflexos. Em certos momentos da história, mas que majoritariamente é 90% em primeira pessoa, né? Tem a questão do ray tracing também, né? É, então, na versão de PC que vai ter ray tracing, que aí você vai ver ele até nas poças da água. Será que eu estou bonito na poça da água? O cara vai ficar no ray tracing o tempo todo procurando o personagem dele pra poder ver na... Pra ver como quer, né? Tirando um screenshot no ray tracing. Isso. E aí, a outra parcela de pessoas, eu acho que é aquela pessoa que... A primeira coisa que pensa na CD é o quê? The Witcher 3. E aí, lembra. Pô, eles fizeram um jogo em terceira pessoa da hora. Eu acho que em primeira pessoa vai ficar ruim. Entendeu? Que daí, na minha opinião, eu não concordo muito. Porque são jogos diferentes. São perspectivas diferentes. O produtor do game até falou que... Ele deu uma entrevista recentemente dizendo que... Pra eles conseguirem colocar o game em terceira pessoa, eles teriam que fazer, por exemplo, um mapa um pouco maior. Porque tem problema com câmera quando você entra em terceira pessoa e a câmera buga. Pega uns jogos aí, por exemplo, Final Fantasy XV. Você jogou assim, não? O Final Fantasy XV, joguei. Todo bugado, em questão de câmera. Sim, é complicado a câmera dele. Até em relação à escala, às vezes, entendeu? Também. Pra você fazer essa escala de um por um em primeira pessoa, você tem uma impressão de tamanho de personagens, de elementos que parecem ser maiores justamente por estar em primeira pessoa. Não é algo tão fácil de implementar. Mas o que eu acho que tem a questão, que eu acho que às vezes a galera não respeita muito, é a questão de respeitar a ideia que o desenvolvedor tá tendo. A ideia e o conceito que ele tá tendo ali. O conceito desde o princípio do Cyberpunk foi ser um jogo em primeira pessoa. É um próprio, eu acho que, desafio da assistência de Project Red. Ela quis fazer o jogo em primeira pessoa pra passar essa experiência diferenciada, tá ligado? E assim, por mais que tenha customização, e realmente você parar pra pensar, pô, primeira pessoa, você customize e não vê, né? Porque num jogo multiplayer, beleza, você customiza pros outros verem você, sabe? Pra se achar pros outros. O que é a vida real hoje? Você se achar pros outros, né? O evento social tá aí pra isso, tá ligado? Então, no jogo é a mesma coisa. Já num jogo single player, realmente, quando você para pra pensar, você fala, pô, que bizarro. Mas, pensa no seguinte, considere o seguinte, a City Project Red é diferenciada. A City Project Red hoje, ela tá num patamar de uma Rockstar, ela tá num patamar de uma Naughty Dog, tá ligado? Todo mundo já colocou ela nesse pedestal. Eu acho que ela ainda é um pouco acima, também, por causa das micro transações, que eles são totalmente contras também, cara. Os jogos deles não tem isso, velho. Eu fico super feliz. Sim, então, isso é muito foda. E, então, o que a gente teve com o The Witcher foi uma experiência diferenciada, muito boa, e eles tão trazendo algo mais diferente ainda. Pô, sendo que são os caras, não é uma EA que tá fazendo o jogo, entendeu? Não é uma Bethesda que faz tudo de qualquer jeito. Não. É a City Project Red. Respeita o que eles tão tentando fazer agora, e vamos ver. Vamos ver quando lançar, vamos dar uma olhada quando chegar, tá ligado? Eu tenho certeza. Vamos confiar, né? É, vamos confiar. Esse é o tipo de empresa que dá pra confiar. Difícil hoje em dia disso acontecer. Até pisar na bola, mas eu acho que não é o caso aqui, porque eles já mostraram, até porque eles anunciaram, por exemplo, que as DLCs do Cyberpunk serão DLCs no estilo The Witcher. Eles vão dar tratamento de The Witcher pro jogo. Ou seja, vão fazer aquelas mega expansões cobrando um preço justo. Mas é o que você falou, cara. Eu acho que tem que confiar, sim. E a galera que tá reclamando, eu entendo. Se você tem um gosto pessoal pra jogar em terceira pessoa, tudo bem, eu entendo. Mas o jogo não vai ser ruim por causa disso. É um jogo diferente, é uma imersão diferente. É, esse jogo não é um The Witcher, The Witcher futurista, tá ligado? Não, é uma outra coisa, é uma outra proposta. Exato. Ele tem muito mais Deus Ex, né? Eu sinto muito Deus Ex nesse jogo. Acho que foi até uma inspiração deles. Sim, e é isso que eu tô gostando de ver na CD Projekt, que eles podiam, por exemplo, pegar e fazer outro jogo mundo aberto em terceira pessoa, no mesmo estilo de The Witcher mudando a temática. Ia vender pra caramba. Querendo ou não, cara, que é mais ou menos o que a Rockstar faz. A Rockstar tem a mesma receita de bolo dela com diferentes temáticas. E a CD Projekt, ela tá saindo um pouco dessa receita, né? É que nem a Sony, né? Ela tá custando em algo diferente. Isso é muito legal, tá ligado? Que nem a Sony. Você pega os jogos da Sony e a maioria é sempre a mesma coisa, né? A Sony tem uma receitinha de bolo total. É focado na cinemática, tá ligado? Focado no cinematográfico. Uma historinha bem cineminha, tá ligado? É tipo a EA, focada sempre na microtransação. É, exato. A EA é focada em arrancar sua grana, entendeu? Sempre assim. Enquanto a CD Projekt tá focando em fazer uma experiência diferente, a EA tá focando em grana. A galera tá putaça que o jogo vai ser em primeira pessoa, que as cutscenes vão ser em primeira pessoa. Até as cutscenes de sexo serão em primeira pessoa. Eu acho que, tirando o GTA, eu acho que... The Witcher não era assim também? Era em terceira, né? Ah, então. Acho que no metrô, 2033, tem cenas no Last Light, tem cenas em primeira pessoa também. Eu sei que no metrô, 2033, tem de nudez. No Last Light, acho que tem de sesgo, sim. Tá ligado? Em primeira pessoa. Eu acho que no cyberpunk não vai ter nada aparecendo, mas eu acho que só o ato mesmo, né? O cara perguntou, a CD respondeu, né? Então fiquem sabendo que até no sexo vai ser em primeira pessoa. Tem também alguns questionamentos da galera, que é a questão dos trailers. Tem algumas cutscenes, por exemplo, aquela que eles descem do elevador. Quando eles descem, ele tá em terceira pessoa. O que eles vão fazer com aquelas cutscenes? Vão tirar do jogo? Ou será que aquela é uma das cutscenes que ainda vai ficar? Essa deve ser uma das que ainda tem, né? As cutscenes que eles comentaram, às vezes, de terceira pessoa, pode ser bem nas chaves, sabe? Tipo, de você ver o personagem. Tipo, a cutscene inicial, você pode ver. A cutscene do clímax da história, você pode ver ele, entendeu? Eu joguei agora recentemente, eu rejoguei um jogo da geração passada, The Darkness 2, que é um jogo muito maneiro, baseado em HQ, FPS, né? E você vê seu personagem só em reflexos, por exemplo, reflexo no espelho, essas coisas, né? E na última cutscene do jogo, que ele aparece e fala mesmo, tá ligado? Tipo, que você vê. É, pode ser também naquela questão de quando for uma cutscene com mais ação e tu vê uma cinemática mais bonita e não só de cutscene de conversa e tal, sabe? Então, eu acho que vai ser nas principais, assim, as que necessitam mostrar o personagem pra ter mais impacto, tá ligado? Mas, só pra concluir, né, White? Você, você se incomoda com isso? Não, cara, eu não me incomodo. Eu acho que o game tem que ser em primeira pessoa mesmo, porque o que eu vi das gameplays, eu gostei. E pra galera que fala que não tem imersão em primeira, pô, pelo amor de Deus, e o Bioshock da vida? Pensa o Bioshock 1, 2 e Infinity, tá ligado? Que são tudo em primeira, você não vê o personagem e, cara, é espetacular, tá ligado? O recado final, é se The Project Red, nessa pode confiar. Essa até é a provação da central pra confiar, White? Por enquanto, sim. Até que se prova o contrário. Esse foi o nosso vídeo aqui com o Sidão. Lembrando, galera, dá uma passada lá no canal dele, eu acho que provavelmente vocês já conhecem, né? Porque o Sidão aí já é um dinossauro aí no YouTube, já tá uns 10 anos aí, né? Se não... Tô 8 anos já, cara. 8 anos, cara. Quase 10 anos. Então dá uma passada lá no canal dele, ele fala bastante sobre videogames. É um conteúdo totalmente diferente do nosso, mas vocês vão curtir com certeza, beleza? Galera, então, se inscreva aqui na central também se você curtiu esse vídeo. A gente posta 2 vídeos por dia, 1 ao meio-dia e 1 às 7 da noite. Então se inscreva, ativa o sininho e é nóis. Valeu, Sidão, pela participação aí, cara. Volte sempre. É nóis, mano. Obrigado pelo convite. Quando precisar, tamo aí. E valeu, galera. Brigadão mesmo, viu? É nóis. Até mais, galera. Até o próximo vídeo. Falou. Falou.